O corpo de bombeiro segue nas buscas de um homem que teria se afogado no rio Vitorino, na comunidade de Ipiranga, em Itapejara do Oeste. O fato aconteceu na tarde deste domingo de Natal, por volta das 15 horas. Adelir Francisco Brás estava na margem do rio poucos minutos antes da vítima, seu primo de 53 anos, desaparecer. Ele foi identificado como sendo Vilmar Brás, morador da cidade de Bom Sucesso do Sul. Eu, na verdade, nós éramos ali no rio, eles queriam tomar um banho, né, tirou o documento dele, desceu na beira do rio e estava no baixinho. Eu fiquei uns 20 minutos e subi para o aviar, né, 40 minutos eu fico aí no aviar. Quando eu voltei ele tinha desaparecido. Deixou somente os pertences dele? Só o chinelo ficou na beira do rio. Achei só o chinelo dele. A princípio ele não tinha falado nada para o senhor? Estava bem? Estava bom, tranquilo, normal, sim. Ele ia me ajudar a trabalhar semana no aviar, né? O Corpo de Bombeiros de Pato Branco atua desde o domingo na varredura do local, na tentativa de localizar o homem. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que já foi feito ontem pela equipe, né? Fizeram um reconhecimento do local e também uma busca já preliminar aí com base nas informações que foram repassadas. Então hoje nós vamos mergulhar aí utilizando equipamento autônomo, que tem uma parte que a princípio ela é um pouco mais funda, né? E a princípio, pra frente ali tem uma parte que já é um pouco mais rasa. Então, de acordo com as informações, foi nesse local que ele desapareceu. A parte mais funda dificulta um pouco mais talvez o trabalho? Isso dificulta, né? Tendo em vista que a visibilidade é um pouco reduzida e também vai ter que utilizar aí os equipamentos. É feita uma estratégia neste momento? O bombeiro já atuou ontem. Talvez a visibilidade, que era final do dia, atrapalhou um pouquinho. Por isso recomeçaram agora pela manhã? Isso, a parte que foi feita ontem, nós não vamos refazer, né? Que ontem eles fizeram no local que dava pé, então eles conseguiram sentir bem a profundidade ali, o fundo do rio. E hoje nós vamos aí mergulhar a partir do ponto que eles pararam ontem, que já dá um ponto mais, um pouco mais fundo, aproximadamente 2, 3 metros de profundidade. É nessa época do ano que, infelizmente, os afogamentos intensificam. No final de ano, está preocupante nesse sentido. O Corpo de Bombeiros orienta para as pessoas que buscam rios como este, aqui na comunidade de Ipiranga, em Itapejara do Oeste, ou enfim, qualquer outro lugar onde as pessoas procuram para se refrescar nesta época do ano. Bebida e água nunca dá certo, né? Então evitar fazer a utilização de bebida alcoólica e entrar na água. Também tentar conhecer o local, né? Se sabe que tem um lugar mais fundo, evitar entrar aí com criança também. Se não sabe nadar também, evita esses locais. As buscas seguem durante esta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros orienta para as pessoas que buscam rios como este. E aí E aí Obrigado.